Você já ouviu falar em infodemia? Trata-se do excesso de informações precisas ou não que dificultam a localização de fontes idôneas e orientações confiáveis. Em tempos de pandemia, esse também tem sido um vírus crescente. Comunicadores, ancorados na chamada liberdade de imprensa, falam o que querem e sem medir as consequências da informação, mal apurada ou mal colocada num veículo de informação. Na outra face da moeda está o jornalismo, ético e bem praticado, capaz de transformar e orientar uma sociedade para o caminho do discernimento e, consequentemente, o bem comum. O Dia Mundial da Liberdade de Imprensa foi lembrado nesta segunda-feira pelas Nações Unidas. A data gerou manifestações voltadas à valorização do conteúdo apurado pelo profissional de comunicação social. A União Europeia afirmou que em tempos de covid-19 é mais claro do que nunca que o acesso às informações confiáveis pode ser uma questão de vida ou morte. O Serviço de Ação Externa da União Europeia afirma que o jornalismo é a vacina principal contra a desinformação e revela que em mais de 130 países a imprensa está total ou parcialmente bloqueada. Em sua conta no Twitter, o Papa Francisco pede que usemos todos os instrumentos que temos, especialmente o poderoso instrumento da mídia, para construir e fortalecer o bem comum. Comprometemos-nos a usar os meios de comunicação para a paz.